Bom, o tema a ser abordado vai ser a anatomia dos sulcos e giros, com ênfase ao lobo frontal. O lobo frontal é o maior de todos os lobos. Ele representa um terço da superfície do hemisfério cerebral. Estende-se ventralmente ao sulco central até o polo frontal. E é limitado inferiormente pelo sulco lateral, que é a fissura de silvas, que vai separá-lo do lobo temporal. Então, aqui nós observamos o sulco central, que vai separar o lobo frontal do lobo parietal. E aqui a fissura de silvas, que vai separar o lobo frontal do lobo temporal. Existem três superfícies principais no lobo frontal. A superfície lateral, a superfície medial e a superfície inferior ou basal. Na superfície lateral, os principais giros a serem abordados são os giros frontal superior, frontal médio, giro frontal inferior, giro pré-central e o giro subcentral. Os sulcos na superfície lateral seriam principalmente o sulco pré-central, o sulco frontal superior, o sulco frontal inferior, o sulco lateral, que é a fissura de silvas, e o sulco central. Na superfície medial, os principais giros são o giro símbolo, o lóbulo para central e o giro frontal superior. E tem uma área à parte, que seria a área septal, que a gente vai ver posteriormente. Na superfície medial, nós temos os sulcos principais, seria o sulco do caloso, o sulco rostral superior, o sulco rostral inferior, o sulco do símbolo, que tem dois ramos, um ramo para central e o outro ramo marginal. Na superfície inferior ou basal, os principais giros são o giro reto e os giros orbitários, que são divididos em anterior, posterior, lateral e medial. E temos também uma área à parte a ser avaliada, que seria a substância perfurada anterior. Com relação ainda à superfície basal, os principais sulcos são o sulco olfatório e os sulcos orbitários, que têm uma forma de H. Então, agora a gente vai ver cada um desses sulcos e giros, começando pelos giros no lóbulo frontal, o giro frontal superior, o médio e o inferior. Então, nós temos aqui a fissura de Silvius, na sua porção mais superficial, ela é dividida em cinco ramos principais. Um ramo horizontal anterior, um ramo ascendente anterior, um ramo horizontal posterior, um ramo ascendente posterior e, por último, um ramo descendente posterior. É importante que o ramo horizontal anterior e o ramo ascendente anterior vai delimitar o giro frontal inferior, que tem essa forma de M, quando a gente vai ver posteriormente. A principal coisa na superfície lateral é identificar o giro frontal inferior, que tem esse aspecto em M. Então, onde a gente vai ter a primeira porção, que se chama de pars orbitálias, depois essa outra, que tem esse aspecto triangular, de pars triangulares, e a última, como já está junto do opérculo, a pars operculares. Então, como eu falei, o suco lateral, a fissura de Silvius, com o ramo horizontal anterior e o ascendente anterior, vai dividir o giro frontal inferior em três partes, a pars orbitálias, triangulares e operculares. Então, aqui, vindo agora da superfície lateral, transferir o que a gente vê no plano sagital para o plano axial, que torna um pouco mais difícil. Mas, como a gente sabe que a fissura de Silvius, os ramos dela, vai dividir o giro frontal inferior nessas pares, quando a gente observa no plano axial, a gente observa que tem aqui a fissura de Silvius, o primeiro giro aqui na frente seria o giro frontal inferior a pars operculares. Então, e esse primeiro posterior aqui seria a pars operculares. Então, a pars operculares e a triangulares que formam a área de brocá, a área da palavra falada. E a partir do momento em que a gente identifica a fissura silviana, é ao nível do giro frontal inferior, no plano axial. Então, um macete interessante é observarmos a presença da fissura de Silvius em toda a sua extensão. Então, o sulco frontal superior, que está representado aqui em vermelho, ele vai dividir o giro frontal superior, que está em marrom, do giro frontal médio em rosa. E o giro frontal inferior em azul, aqui vai dividir o giro frontal médio em rosa, do giro frontal inferior em amarelo. Na corticalidade, numa vista superior, o sulco frontal superior faz uma conexão em T com o sulco pré-central. Então, da superfície lateral para a medial, a gente tem aqui o giro frontal inferior, o primeiro sulco acima, então, seria o sulco frontal superior, e o primeiro giro, então, acima do sulco frontal inferior, é o giro frontal médio. Então, aqui a gente ainda tem giro frontal inferior e giro frontal médio, e à medida que a gente chega na superfície medial, a gente não enxerga mais o giro frontal inferior nem o médio, e passa a identificar o giro frontal superior e o giro do símbolo, além do corpo caloso. No plano axial, o sulco frontal superior dista em torno de 2,1 centímetros da fissura interhemisférica. Então, se a gente observar um outro sulco, que dista menos de 2 centímetros deste sulco frontal superior, não é o sulco frontal superior, sim um sulco frontal intermédio. Então, é importante isso, por quê? Quando a gente vai descendo um corte axial de superior para inferior, a gente coloca aqui 2 centímetros, então, para medial, nós temos o giro frontal superior, e para lateral, o giro frontal médio. Mas, quando eu vou descendo mais, eu já quase não enxergo mais o giro frontal superior, então, eu continuo colocando, medindo em torno de 2,1 centímetros, e vou continuar dividindo o frontal superior do giro frontal médio. Mas, só que chega um ponto, como que eu vou saber onde que é o giro frontal médio, e onde acaba e onde começa o giro frontal inferior? Quando começa a aparecer a fissura de Silvius. Se eu estou ao nível da fissura de Silvius, eu estou ao nível do giro frontal inferior, e não mais no giro frontal médio. Outro macete interessante é a gente saber que a parça triangular do giro frontal inferior, ela aponta, geralmente, para a posição mais inicial do corno frontal do ventrículo lateral, assim como a parça opercularis aponta em direção ao forame de momo, no plano axial. No plano coronal, a gente tem aqui a fissura intremisférica, o primeiro giro que a gente tem aqui é o giro frontal inferior, esse é o frontal inferior, esse aqui só pode ser o frontal médio, e aqui o frontal superior. Então, aqui nós temos o sulco frontal superior, e aqui o sulco frontal inferior. Continuando, aqui nós temos o fósforo menor, que é a substância branca que vai se continuar com o joelho do corpo caloso, e aqui o giro frontal superior, o sulco frontal superior, giro frontal médio, sulco frontal inferior, e o giro frontal inferior. Aqui, então, estamos ao nível do giro do símbolo, em sua porção mais anterior, e aqui do outro lado nós temos o giro frontal superior, o sulco frontal superior, o giro frontal médio, o sulco frontal inferior, o giro frontal inferior, e aqui a fissura silviana, no sulco compartimento alpérculo insular, e aqui o compartimento esfenoidal da fissura silviana. Agora vamos abordar o giro do símbolo. Na ressonância magnética no plano sagital na linha média, nós temos aqui o sulco rostral inferior, seria esse, o sulco rostral superior, aqui nós temos o sulco do símbolo, aqui o ramo marginal e o paracentral, e aqui o giro do símbolo, e aqui formando o lóbulo paracentral. A porção posterior do sulco do símbolo vai dividir o lóbulo paracentral do precônio. Então, a porção mais anterior do giro do símbolo está aqui, aqui a sua porção central, e aqui a sua porção mais posterior, e abaixo do esplendo do corpo caloso, e posteriormente ao mesmo, nós temos uma outra extensão do giro do símbolo, que é conhecida como o ístimo do giro do símbolo. No plano axial, nós observamos aqui o giro do símbolo, tanto anterior como posteriormente, e aqui por cima do corpo caloso, e aqui o aspecto do giro do símbolo, em cima do corpo caloso. É importante a formação do corpo caloso para o giro do símbolo, porque onde não forma corpo caloso, também não forma o giro do símbolo. Aqui o giro do símbolo um pouco mais posteriormente, e aqui mais posteriormente ainda, já próximo ao ístimo do giro do símbolo. E aqui mostrando um caso, onde não foi formado o corpo caloso, e se não foi formado o corpo caloso, não foi formado o giro do símbolo, então os giros que foram formados, eles caem nessa região, dando esse aspecto de esteno-giria. Agora vamos falar dos giros orbitários. Os giros orbitários, eles têm esse formato em H, e são divididos em giros orbitários anterior, medial, posterior e lateral. Então aqui na ressonância magnética, mostrando esse formato em H, dos giros orbitários, limitando o giro orbitário anterior, posterior, orbitário medial, posterior e lateral. Então aqui o H, no formato desses giros, desses sulcos. Ainda na superfície medial e anterior, nós temos o sulco olfatório, que vai dividir o giro orbitário medial do giro reto. Então aqui está o giro orbitário medial e aqui o giro reto. E aqui, mostrando o formato em H, dos sulcos olfatórios, que vai dividir os giros olfatórios em anterior, lateral, posterior e medial. No plano coronal, nós temos aqui o giro reto, aqui o sulco olfatório e aqui o giro orbitário medial. E aqui o bulbo do nervo olfatório junto à lâmina crivosa do osso etimoidão. O sulco orbitário lateral, o giro orbitário lateral, giro orbitário medial, sulco olfatório, giro reto e giro orbitário anterior, no plano coronal. No plano sagital, o giro reto é o giro mais inferior, observado logo acima do etimoide do estenóide. Obrigado. 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 Obrigado.